Pra fechar, falando de futebol brasileiro, do Ederson, o goleiro aqui do Manchester City, nome certo na lista do Tite para a Copa do Mundo, vem aí a lista na próxima semana. O Ederson entrou para o Guinness, o livro dos recordes, agora com a reposição de bola mais longa da história do futebol, levaram ele lá no treino no campo do Manchester City. E em uma das reposições ele alcançou mais de 75 metros, tudo filmado pelo Manchester City, agora também registrado no livro dos recordes. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para o Camisa 10.